Fala aí, gurus e gurus massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho e estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, gurusada, e hoje a gente tá aqui com a nossa série de MyClub, velho, é, tô gravando um pouquinho a tarde aqui, não vou poder falar muito alto, né, inclusive até tô sem webcam, cara, então vamos fazer essa partida aqui mais de boa mesmo, pra gente trazer aqui mais umas partidas de MyClub, né, aquela parte que eu venci a primeira divisão tinha sido a segunda vez, aí eu joguei mais uma inteira, a segunda, a primeira divisão, aí eu venci mais uma vez novamente, e acho que já foi, acho que é terceira ou quarta vez, se não me engano, agora a gente vai começar uma nova divisão, que é a primeira novamente, né, e hoje eu vou tentar aqui jogar com o time do Barça, como tá aí pra vocês, né, muita gente pediu pra colocar o Suárez, pra eu tentar jogar com, assim, tipo, colocar o Cristiano na ponta, hoje eu vou formar o time do Barça aqui, as duas gerações aí, provavelmente acho que eu tenho quase todos os jogadores que estão disponíveis aí, né, então vou jogar, aqui ó, vou colocar o Iniesta, é, eu vou deixar na reserva aqui o Mascherano, eu vou também deixar aqui na reserva o Xavi, certo, o jogador também, jogador clássico do Barcelona, é, Jordi Alba, Piquet, aqui na lateral eu vou colocar o Daniel Alves, Bom, provavelmente eu vou me ferrar, é, jogando com esse time, por quê? Principalmente pela zaga aqui, nessa zaga eu vou colocar o Mascherano, porque vai ficar realmente o time do Barça aqui, ó, o único que eu não tenho é o Ter Stegen, né, que é o goleiro, ou o Valdez, enfim, eu tenho só o Buffon aqui, então ficou Jordi Alba, Mascherano, Piquet, Daniel Alves, vou colocar o Daniel de lateral, né, pode ficar tranquilo, aí tem o Busquets, tem o Ronaldinho e o Iniesta, o Messi, o Suárez e o Neymar, Então o único que não tá aqui é o Buffon, é, aí eu vou colocar outros jogadores aqui, eu deixei os dois zagueiros aqui, tem aqui os jogadores reservas, inclusive eu vou deixar até o Cristiano Ronaldo aqui, que é muito importante, eu vou deixar ele no lugar, hum, do Griezmann, que tá meio cansado, aliás, vou até recuperar a resistência dele, é sempre importante deixar o Cristiano aqui, né, cara? Bom, qual que é o objetivo e por que que eu vou me ferrar aqui? Bom, eu tenho um lado muito baixo aqui da zaga, que é o Jordi Alba e o Mascherano, e também tem o Daniel Alves, o único alto aqui é o Piquet, uma dica que eu dou pra vocês pra jogar online é sempre jogar com um zagueiro alto, começa sempre com um zagueiro alto, mesmo que ele seja lento, cara, porque se você perceber que o cara começa a jogar muito no triângulo, no contra-ataque, com bola rasteira, aí você deixa um zagueiro mais veloz aqui, e se o cara começar a ganhar direto, você já faz substituição logo no primeiro tempo, entendeu? Ou coloca a marcação individual, outra coisa que eu aprendi, é não começa o jogo com marcação individual já, cara, primeiro começa a jogar e vê se o cara começa a jogar muito com o jogador, tipo apelar muito com o jogador, tipo Cristiano Ronaldo, com o Messi, se o cara for muito de jogar no jogador de cruzamento, aí você tenta barrar a tática do cara, né, mas nunca tenta prever muito antes o que o cara vai fazer, porque provavelmente você sempre vai se ferrar, cara, às vezes jogar com a defesa e linha é sempre melhor do que tentar adivinhar o que o cara vai fazer, então espere você ver o jeito do cara jogar, né, cara, e aí beleza, ah, tem o Puyol também, né, cara, então eu vou colocar o Puyol no lugar aqui do Boateng, vou deixar o Puyol jogar aqui, deixar o Mask na reserva, beleza? Acho que tá todo mundo aqui, deixa eu ver se tem mais alguém, Verratti, eu sei que eu vou me ferrar porque tem muito jogador que eu coloquei ali que tá no nível C, né, que tá C, ó, por exemplo, O Busquets tá C, o Suárez tá C, o Piquet tá C, mas mesmo se os caras tiverem ruim, eu vou tentar jogar desse jeito aí, vamos ver Vamos lá, como eu falei pra vocês, eu tinha feito a primeira, né, aí eu terminei aquele vídeo, eu fiz a primeira mais uma vez, aí eu bati 27 pontos, agora vamos fazer a primeira outra vez, né, vamos ver se a gente consegue se manter aqui na primeira Bom, achou um cara aí, parece que o cara é do Barcelona, mano, demorou pra achar o cara, hein, uns 5 minutos aqui pra achar ele De Bogotá, Red Devils, ou seja, Diabos Vermelhos, ele tá jogando com o Liverpool aí, a gente tá com o Barça aqui, né, e justamente, nossa, o time do cara é fortíssimo, cara Eu não sei não, mas eu vou tomar uma sarrafada com esse time aqui, velho, ainda mais que eu tô desacostumado a jogar com ele E Piquet pra, nossa senhora, que diabo, velho, eu vou jogar com o Masqueirano na zaga, hein, mano E eu vou jogar aqui com o Daniel, assim, com o seta pra baixo mesmo, vamos tentar manter o máximo de jogadores do Barcelona aqui pra ver se a gente consegue fazer, cara Provavelmente eu vou perder, Cristiano Ronaldo com o seta, nossa senhora, bom, pelo menos o Albi e o Royce tá aqui, o Sanches, já dá pra ter alguma coisa O Varane também no segundo tempo, coloca no lugar do Daniel, aí vamos começar o jogo assim mesmo Provavelmente ele vai, eu não sei o que ele vai fazer, ele tem muito jogador do Barça ali também Mas não sei, cara, vamos começar a jogar Eu não tenho jogadores altos pra fazer gol de cabeça, esse ataque não é bom, mas ia ser bom, ó, tá vendo? O time dele ali tem o Daniel e o Jordi pela ponta, são jogadores pequenos Então, por um cruzamento, funciona bem, mas vamos lá Bom, vamos nessa, hein? Mano, é arriscado demais, hein, cara Eu só tô fazendo isso porque eu já venci a primeira admisão e eu queria vencer ela pelo menos uma vez, né? Aí só vencer Nossa, olha só isso, vamos pro Yol Boa Olha esse Cristiano, cara, a bola sobrando Pelo amor de Deus, cara, conexão tão lixo, velho, tão lixo, tão lixo, tão lixo, cara Eu insisto em jogar esse bagulho no trachado de adversário lá do Japão, velho Olha só isso, apertei pra tocar Olha, tanto que o cara demora, velho Ah, não dá pra jogar assim, velho Sem colocar nível 5 mesmo, só que eu tentei achar o cara aqui, não vou conseguir Ó, não dá, não dá, velho Meu Deus, cara, vou ter que defender o Cubo Fon aqui, ó Ó Mano Ai, ai, ai Cara, eu não sei porque insisto em jogar esse jogo ainda, né, cara? Mas vamos que vamos Você vê que a conexão faz, né? Olha, olha isso, mano Eu não consigo jogar, cara Não consigo dar um passe, mano Puta que pariu, velho Pelo amor de Deus, cara Meu Deus, cara Eu não sei, cara, tô ficando muito puto com esse jogo, velho É muito ruim quando você não consegue fazer um bagulho porque o jogo tá ruim, entendeu? Vamos, Ney, bate de fora mesmo Isso Nossa, que golaço, cara Vamos, Ney, vamos, Ney, pela ponta Toca no Jordi, toca no Jordi Cruzamento Vamos, Soares Quase, cara, quase Vou dar uma dica pra vocês que querem fazer gol de escanteio aí Tem um negócio muito bacana aqui, ó Vocês vêm aqui, ó Isso aqui é normal, né? Todo mundo já sabe, né? Jogadores que atacam Vou colocar os jogadores mais altos Eu não tenho jogador alto aqui, né, cara? O jogador do Barça tudo baixo Vou colocar Vou colocar o Soares e Mano, vou colocar o Ronaldinho Não vou colocar o Busquets porque ele é volante ali Senão eu fico sem ninguém Caso dê rebote nesse escanteio Vou colocar o Messi pra cobrar E aí você coloca aqui, ó Pequena área Vamos ver Aí você bate mais ou menos nessa linha aqui, ó Se tivesse jogadores altos tinha mais chance Mas vamos lá Vamos ver Olha só, cara, quase Não deu muito certo, mas Vai querer cruzar, vai querer cruzar Puxou com o Neymar, vai querer cruzar E vai, vamos, vamos, vamos Nossa, olha a loucura do Buffon Tá sem goleiro, cara Se ele bater pro gol é gol Olha, eu não consigo pegar, cara Meu Deus, velho Ai, ai, ai Pela ponta? Aqui não adianta, cara Jogar aqui pela ponta não vai dar pra cruzar Porque Não tem ninguém alto lá na área Vem, não adianta Suárez Moça Que que é isso, cara O Suárez ganhou de cabeça O goleiro tá fazendo má defesa Tá jogando bem esse goleiro aí Olha o Suárez de bike Que golaço Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Ah, vê, o cara nem deixou passar, mano Que mancado Ele não ia deixar passar mesmo Nossa senhora, que golaço, cara Meu Deus do céu Você já valeu o lag já, hein, mano Vamos buscar o resultado, hein Com esse time do Barça Com esse lag, hein, mano Boa vinha no Suárez Errou, cara Caramba, o Suárez tá ganhando todas Os caras são muito baixos Eu falei pra vocês, né Mas eu achei que o Suárez não fosse ganhar Com muita facilidade Se fosse Cristiano Já tinha feito uns três gols aí, cara Isso que é ruim jogar com o Zaga abaixo Tá vendo? Fica cruzando na área, velho A chance de fazer gol é muito grande Então vamos, vamos Boa Messi, vamos Messi, vamos Messi Pela ponta Aí tem que cruzar Quando chegou no fim tem que cruzar, velho Olha lá Isso que eu falo, velho Jogar com o Zaga abaixo é isso, mano Você sempre vai tomar gol de cabeça Olha, quem tá marcando Ele é o Daniel, cara Só um pouquinho mais alto Ele vai ganhar sempre, cara É isso que eu falo, mano Tem que jogar com o cara alto na Zaga Infelizmente, velho Infelizmente Ó, você abre lá em cima no Messi Se eu cruzar de novo O Suárez vai ganhar de novo Ainda mais agora que ele trouxe o piquei pra cá, ó Se fosse no alto Caramba, não veio ninguém marcar aqui, velho Não veio ninguém Tira, 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 tira essa bola daí Não? Meu Deus, chuta bufão Que loucura, cara Bom, 3x2 A gente tá jogando assim pra cima Vou manter o time do mesmo jeito, hein, cara Vamos lá Então o Busquets toca a bola Busquets, Messi Na frente pro Suizito Dominou, bateu Nossa, que golaço Finalização do Suizito é sensacional, né, cara? Vamos que vamos Viramos e tamo com foco agora, né, mano? Tamo marcando bem o cara Olha, olha, olha Olha esse lag, velho Ai, cara, esse jogo é muito engraçado, velho O Suizito Abriu o Ronaldinho Vai abrir o Ney Segura o Ney Vai tentar mandar o Suizito Nossa Que mandada, né, cara? A falta no Busquets Só a falta no Busquets Ó Segura, segura, segura Que ele vai tocar passando Isso, tomou Isso, Busquets Devolveu agora, hein É, ajeitou no Suizito Tocou no Ronaldinho Abriu embaixo o Ney Ó Que é pra cruzar, hein Ó Isso, vamos, Ronaldo Vamos, Daniel Isso, não perde não, cara Embaixo o Daniel Tá indo bem ali Toque, cara Messi, tocou Suárez Ai, deixou passar o Suárez, cara Ó, o Ney ganha de cabeça O que eu disse? O Ney ganha sempre ali, cara Ó, no Suárez Ai, caraca, velho Eu batei com curva Mas eu preferi jogar na área Olha só o toque do Luizito A batida do Messi Do Messi Do Messi é bom, né Mistura de Neymar com Messi Pô, aqui mesmo esquema Já configurei os jogadores Pra ir pra área, né Não são jogadores altos, cara A chance de a gente fazer gol de cabeça Não é muito grande, não Colocar a pequena área Ainda tem o Piquero aí no meio, ó Vai ser difícil Tentar bater com mais força agora Vamos ver se o Puyol solta lá em cima Ó lá, ó lá Hum Esse é o esquema, gurizada Quer fazer gol de cabeça? Põe a pequena área Joga o zagueiro lá Principalmente Se ele colocar os jogadores Pra marcar É Os seus Atacantes, né Aí o zagueiro fica sempre livre Vem da área, velho Olha o passo do Suárez pro Ney, ó Segura o Ney Segura, isso Vem Só Who is it? Boa Olha o time que tá sobrando, hein, mano Achei que ia tomar uma goleada Segura Vai tentar mandar no meio, ó Ó Tô embaixo Boa no meio Ó, segura a Ney Aquele drible Cruzamento Vai ganhar, vai ganhar É o Piquero ali Pro Silvio ganhar Boa, Puyol Boa E aí já errou, né, cara Já errou, né Segura Ele vai tentar mandar na frente Puta, é fudeu, velho Ai, meu Deus Aí vem Ney pela ponta, hein Só levar, cara Só levar Ó, puxou Nossa Senhora Que lindo Que lindo Ai, na hora de bater, cara Demorou Lá na frente Iniesta Luizito Ó, chegou no Ronaldinho Ajeitou Aí vira embaixo no Ney, ó Sozinho o Ney aqui, ó Segura Ah Já recebeu Luizito Do Messi Esse pênalti aí Juiz Não vai pegar o Maske Pegou, cara Cara, o Maskeirano Tá muito bom aqui, velho Vai ver o Messi Tocou Luizito Ajeitou Ronaldinho Tocou Ó, o Ronaldinho Nossa Bateu Vamos Ney, vamos Ney Ó, só puxou Isso Aí bateu 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 Errado, cara Nossa Que toque Que toque Que toque Que toque Que toque Tem Isso Iniesta Hum Alomé Tocando Recebeu na frente Aí vai bater Com curva de fora Lionel Boom Vamos Jordi Vamos Jordi Vamos Jordi Isso Boa, garoto Isso é o bom do Jordi Alba, velho É, velocidade, cara Ele é baixo Mas ele é rápido, cara Essas bolas assim Ó, por cima Aí vem, hein Ney dominou Bateu o gol Sem chance, cara Lance clássico de Pro Evolution 1-2 com 1-1 triângulo Os caras usam muito isso na PES League, né, velho Quebra muito a zaga, velho Busquets também é um mito aqui no meio, né, cara Bom, é isso aí, cara O que a gente tava perdendo Virou goleada 8x2 Vamos pro próximo jogo aí Pô, achou um cara aqui em um segundo, cara Coloquei pra procurar aqui Avaliação de cortesia Ah Cara de Cali ali Ahn, Bocai Juniors Bom, nossa senhora Olha lá, velho O time como tá Até o Varane Que é o reserva Agora ferrou, cara Eu não tenho ninguém pra pôr aqui, velho Eu jogo com o Mask aqui Só que o Mask Ele joga de volante, cara Ferrou Então vamos fazer o seguinte Eu vou jogar com Eu vou jogar com o Mask Masquerana aqui de De zagueiro Ó, a gente tem que consertar o time agora Pelo jeito que veio aqui Não, na verdade ele é de zagueiro, né O Daniel tinha que colocar de lateral antes, né Então eu vou tirar o Busquets E vou colocar o Chave O Chave vai jogar aqui de volante Só que eu acho que o Iniesta faz melhor essa função E o Chave vai jogar com uma MLG aqui E o Iniesta vai jogar Tem que ter pelo menos um volante aqui, cara O Iniesta não é bom pra marcar, velho Tô ferrado aqui atrás, cara Três jogadores ruins E os jogadores aqui não tão tão bons Vamos ver Se precisar no segundo tempo A gente coloca os outros aqui Mas o cara vai ficar no cruzamento direto Com o B e o Morata ali na frente, ó Ele tem Vai ficar no cruzamento Eu vou me ferrar, cara Isso aqui é certeza Se passar as bolas que ele tá querendo aqui Nessa zaga aqui, cara Com o Puyol E Jordi Alba Masquerando tudo baixo aqui, velho Vocês vão ver Escreva o que eu tô falando Bom, vamos lá, hein O cara vai vir pra cima no ofensivo Como que a gente consegue aqui Saudade dos meus jogadores favoritos, né, cara Mas tem que dar um jeito com isso aqui Mas tá travando o feito caramba Vocês tão vendo aí, né Ó as costas passando O Morata é rápido Vai tocar Boa Ronaldinho Ney Caramba, muita verdadeza ali, hein, cara Vamos, Xavi Vamos, Xavi Na frente Ronaldinho Ah, foi falta aí, hein Passou no Ney Passou no Ney, hein Passou no Ney Vai fazer o cruzamento Bom, mesmo no esquema de escanteio agora, hein Vamos ver se vai funcionar Agora eu vou colocar os dois aqui na área, hein Os dois mais alto E o Suárez Colocar o Messi pra cobrar Não é o melhor cobrador Mas o Messi é bom Porque ele é baixinho Então é difícil ele fazer gol de cabeça Olha, tá todo mundo ali na pequena área Ixi, eu mandei muito forte, cara Mandei muito forte Nossa, foi lá atrás Ó, no Luizito Soares Errou ainda, velho Cabecei, cara Nossa, que feio, cara Ai, fudeu, fudeu Vamos, vamos Vamos, Jardimba Vai, não Chuta Nossa senhora Com o foneiro dessa já ajeitada, velho Eu já Acho que o cara vai tirar a bola, velho Boa Messi, boa Messi Tocou no Luizito Já voltou Meu Deus Que lindo lance por cima no Messi Vamos, Messi Só cruzar Ah, cara Era pra chutar, velho Ih, deixaram o Messi sozinho Vem cruzamento Vem o Luizito Ai, não pode deixar o Messi aqui não, cara Cruzou Já era, mano O cara marcou ali Deixou o Messi aqui sozinho, velho Nossa, cara Que travada linda é essa, velho Travando tudo, cara Meu Deus Nossa, não dá pra fazer nada aqui, ó Vai fazer gol, velho Certeza Quando começa assim vai fazer gol Vai cruzar Ó, 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 ó Tá tudo errado, velho O goleiro Olha isso Olha isso O goleiro faz Faz uns bagulhinhos nada a ver Você não consegue tocar na bola Todo mundo sabia que ele ia fazer isso Mas a bola Só Mano É muito zoado jogar assim, velho Vocês viram, né? O 6V é foda, né, mano? Mas olha o gol que eu tomei, cara Tomei por causa de conexão, velho Mano Eu não sei como é no Playstation 4 Mas o PC é uma desgraça, velho Deus me livre, cara Olha isso Tomar alto gol, cara Tomar a virada Olha o bufão, cara Caramba Boa cruzada Vamos piquer Boa, velho Isso é bom ter um zagueiro alto na área, tá vendo? Sempre tem um zagueiro alto, cara Pelo menos um Se puder tiver todos Se puder ter todos Tenha Olha, não consigo tocar a bola mais, cara Toma no visito na frente Demorone, demorone Mas a bola veio ainda Vamos, Suárez Bolaço Ele só não pegou a bola do Suárez Por causa da conexão, eu acho, cara Nossa, não, não, não Esses toquinhos de saco, cara Vai cruzar no Morata Vai cruzar no Morata Vamos, vamos, pique Vamos, pique Putz, mano Você já sabe o que o cara vai fazer, cara É muito engraçado, velho Que você não consegue defender, cara Porque o jogo não te ajuda É muito engraçado isso, velho Boa, 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 boa Tá sobrando, tá sobrando Tá sobrando Vamos, bate Ah, Suárez Que amor, cara Vamos, mano Perdeu um gol, velho Nossa, o que que é isso, cara? A zaga tá abertona ali Ah, Iniesta Pelo amor de Deus, cara Mano, o Iniesta Tá morto, cara Seta pra baixo, ó Ah, já é gol Caraca, velho Pô, Suárez não ganha uma de cabeça, mano Não ganha uma de cabeça, velho Nossa senhora Segura o bem Isso, vamos Vamos, Jordi Ih, ainda bem que ele saiu com o bala e tudo, cara Suárez não ganha uma de cabeça no meio, velho Vamos Ixi, agora ela vai ganhar mesmo com o pique aqui, velho Vai tocar Vamos, Jordi Meu Deus, o que que é isso? Pô, mano, ele colocou marcação individual aí no Suárez Não é possível, o Suárez não ganha uma, cara Ganhou Ganhou, mas tocou errado agora Vamos, vamos, pique, vamos Pique não, é Puyol Bom, mano, tem o mesmo time aqui no segundo tempo, hein, mano Vamos ver o que que vai dar Sei lá, cara Olha aí, olha aí Ave Maria Como é que joga assim, cara? Olha isso, mano O tempo que ele demorou pra dar o passe, mano É muito Ó, lá na frente Nossa, ainda bem que eu tirei aqui, mas não vai dar mais Isso, isso, né Isso, né Escanteio, escanteio Isso aí, escanteio Vamos, 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 vamos Nossa, o Messi quase chegou antes do goleiro, hein De novo, mano, o cara é maluco Ah, puta, agora não chegou ali Eu acho que ele tá achando que tem impedimento no lateral Não é possível, né, mano Ó, passando lá embaixo, ele vai querer tocar Vamos, Puyol Eu tô confiando Puyol com Piquet Piquet com Puyol Ó, vamos, Jordi Isso Vamos, lá no Suárez Lá no Suárez Vamos, Suárez Vamos, isso Vamos, Jordi Toca Era aí no chave ali, cara Pô, tô sofrendo com esse time aqui, cara Ó, ó, ai O time não responde, cara Esse cara tá tudo cansado já Vamos Ô, Ronaldinho Ganhou uma Olha, olha o Nenei Isso, isso, garoto Isso, isso, isso Vamos, 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 Nenei Vamos Isso, boa, boa, boa Puxou pra... Ai, caramba Quase, velho O cara deu sorte ali Hum, ninguém se passa aí Ferrou Errei um passo que não podia errar Vamos, foca o Piquet no Norato Ele vai querer cruzar Pô, o Suárez ganhou uma, velho Aleluia, cara Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi Nossa, cara Meu Deus, cara Time muito fraco É, de corpo, cara Jogador muito fraco Vamos, Suárez Aí ferrou Aqui eu tô no canto Tem que tocar no Messi de novo Olha o cara fazendo besteira Olha o cara fazendo besteira Vamos, vamos Aperta, aperta, aperta Segura aqui, ela vai querer tocar na frente Segura, vamos, vamos, Jordi Vamos, Jordi Vamos, Jordi Aí chuta do fogo Meu Deus Ficar no pé do Ney Ficar no pé do Ney Por cima no Suárez Olha o toque de cabelo Isso, no Suárez Isso, vamos Vamos, Muisito Ai, caramba Nossa, olha que loucura, velho Vamos, vamos mascarando Vamos, vamos Sei lá se eu recuei Ficou o cara que chutou Sei lá, velho O Fum pegou na mão aí Porra, Suárez Tá abaixando pro Piquet, velho Olha aí Olha aí o que você faz Hum, nesse toquinho Ai, caramba Ele vai cruzar, ele vai cruzar Ele vai cruzar Ah, ele vai cruzar, velho Coloquei o jogador pra marcar o bem, mano Não dá, velho Você tem um raciocínio rápido O jogo não acompanha, cara É muito, muito foda isso Olha o jogador tudo Mano, eu tô jogando no limite aqui, velho Pra tentar cumprir a série O Sanches também jogou, né No Barça Então eu vou colocar o Sanches aqui, cara Vou colocar no lugar do Ney aqui Pô, eu vou colocar o... Mano, eu vou ter que substituir aqui Não vai ter como, velho Eu joguei o máximo que eu conseguir aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar o Sanches Aqui no lugar Do Ronaldinho Vou jogar o Royce aqui Eu vou jogar o Chris lá na frente Isso aí Só pra jogar os minutos finais aqui Vamos lá Boa, Sanches Ai Quase chegou no Xaver, hein Capaz de ele virar o jogo, hein Desse jeito que tá aqui, velho O jogador meio morto ali no meio de campo Olha lá embaixo no Messi Ai Demorou A bola vem sobrando, Lionel Ai, ele contou com a sorte ali agora, hein Isso, Piquet Muito bom o seu cabeceio aí Muito bom, cara Muito bom, Chave Muito bom, cara Você dominando pro cara Vamos nesta Vamos Ó, no Chris Isso, vai De primeira Isso, boa Vamos, Lionel Cruza Puta merda O que que aconteceu, velho Cruzou mal demais Passou, hein Passou Passou Vamos Vamos Vamos, Chris Vamos, Chris Vamos, Chris Caraca, velho Vamos, Chave Vamos, Chave Ah, mano Chave muito Então, mano Chave tá morto, velho Tá morto, cara Mas valeu, valeu, valeu Valeu a experiência de jogar com esse time aí Mesmo com conexões horríveis, cara Vencemos um jogo e empatamos outro aí Empatamos por vacilo também, né Bom, então é isso aí, gurizada Vocês curtiram? Deixa o seu like, né, mano Deixa o seu comentário aí embaixo O time que vocês têm também Como é que tá o time de vocês E coloquem aí nos comentários O que vocês querem que eu faça No próximo episódio de MyClub Quais jogadores vocês querem que eu jogue aqui, né Qual a configuração que vocês querem que eu jogue Baseado nos jogadores que eu tenho aqui, né Quer que eu faça um Real Madrid? Coloca o Sérgio Ramos Bale Cross Modric Cristiano Ronaldo Rames Rodrigues Escolham aí Se o próximo vocês querem o Real Madrid Que eu faço e trago pra vocês aqui Varane também Tem todo mundo Só não tem o bufão Que é da Juve, né Então vou ficar nessa aqui Muito obrigado por todo Abração Fui Life is good Tchau 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 Obrigado.